O fanatismo me assusta, especialmente o fanatismo político. Está causando muita repercussão a Paola Carosella, do Masterchef, que falou que é difícil se relacionar com bolsonaristas, pois o sujeito que defende o presidente é escroto ou é burro. Eu não morro de amores para o Bolsonaro, o que é certo eu aplaudo, o que é errado eu critico. Não votei nele e não votarei nele. Muito menos no Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a gente precisa separar essa ideia do que o presidente é ruim ou dos candidatos serem ruins do eleitor, da pessoa física que vota. Eu conheço um monte de eleitor do Bolsonaro que é gente boa, que vota com o melhor propósito possível e que no entendimento dele, é dele, respeite-se. Está tudo bem, está fazendo um monte de coisa boa. Não concordo, mas respeito. Conheço um monte de eleitor do Lula que não acredita no Petrolão, no Pensalão, na máfia dos sanguessugas, no Delúbio, que o Zé Derceu armou para ele, traiu e tudo mais. E que são pessoas boas, mas são iludidas ou votaram nele e é uma coisa para se respeitar. Enfim, respeite-se o eleitor. É a democracia. Achei uma pisada na bola dela falar que o eleitor bolsonarista é burro. E pode falar os assessores do Bolsonaro ou o fanático, porque uma coisa é o eleitor comum, outra coisa é o cara que virou fanático. Separe-se muito bem disso. Enfim, respeite-se o eleitor. E nada de fanatismo político de esquerda, direita, do lado, de centro, de cima, de baixo. Até esses termos já são bem ultrapassados. Até mais. Até mais. Até mais.